Em algum momento da tua trajetória, você teve uma mira no dinheiro, do tipo, eu quero ganhar esse dinheiro suficiente para eu parar, ou eu quero comprar algo com esse dinheiro. O que é o dinheiro para ti? Não, cara, para falar a verdade, como eu tenho um pouco de insegurança com relação à própria ferramenta, ao YouTube, a gente não sabe, hoje finalmente está rolando um lance onde o TikTok tem mais potencial que o YouTube, o YouTube sempre foi o carro-chefe de criação de conteúdo na internet, e aí eu estava vendo um dado, inclusive, que diz que o YouTube superava seu recorde de audiência todos os anos, e agora de 2020 para 2021 foi a primeira vez que caiu, então era um gráfico assim, o YouTube é sempre mais gente consumindo o YouTube, e nos últimos dois anos isso começou a diminuir, porque agora o TikTok, o hábito de consumo, são vídeos curtos para o cara assistir enquanto assiste uma série do Netflix, enquanto você está no notebook vendo o Twitter e está vendo vidinho. O hábito de parar para ver um vídeo de 10 minutos não é uma coisa. Mas o TikTok é um bagulho meio toque, não é à toa que tem esse nome, porque o cara fica no toque aqui, às vezes eu olho seis vídeos do igual com as pessoas fazendo a mesma coisa e eu me dou conta. E o foda é o seguinte, mano, com esse esquema agora que eles fizeram, o Instagram também tem, né, de você clica e você entra num metaverso ali. Quando você clica num vídeo e vai passando, é muito comum algo que não acontecia antes de eu querer ir no Instagram fazer uma coisa e me perder. Total. Não acontecia isso. É dispersão, você ter o foco de alguém por 10 minutos tem se tornado uma coisa um pouco mais rara, tá ligado? Tipo, o seu conteúdo, ele tá lá, pô, é um bagulho de uma hora, ele sempre vai existir, os filmes não vão deixar de existir porque o YouTube surgiu. Sim. Mas o que atrai o jovem já não é mais isso, tá ligado? Mas é louco, né, como você tem dois movimentos ao mesmo tempo acontecendo, que é o conteúdo longo pra uma ocasião específica da tua vida, que é vou numa academia, vou fazer uma viagem, tô no busão indo pra casa, sabe, que eu não posso ficar navegando tanto, acho que a galera baixa muito o meu conteúdo pra assistir aos poucos. E do outro lado você tem o negócio se transformando em 10, 15 segundos, ao mesmo tempo os dois movimentos estão acontecendo. Pois é, e eu fiz a escolha de não entrar no TikTok, pelo menos momentaneamente, não é um bagulho, sabe, às vezes as pessoas gostam de brincar com isso, se eu falo qualquer referência de TikTok, outro dia eu fui colocar um meme que eu vi que tava bombando no TikTok, eu tuitei isso, a galera, ô louco, Cauê Moura, meme de TikTok, tá se rendendo, como se fosse um negócio que eu fizesse, sabe, que eu quisesse vender a imagem de ser anti-TikTok, não, eu só não quis entrar até o momento, não sei se eu vou entrar. Eu sou anti mesmo. É, não, eu acho, no geral, eu acho, é um bagulho com o qual eu simplesmente não me identifico. Tem coisas no TikTok que eu acho legal, quando o cara consegue fugir desse formato tradicional calhorda, patético, de ficar fazendo dancinha e, ah, essas porra, eu acho do caralho, tem os caras que fazem negócios informativos, assim, tem muita lista legal que os caras falam os 10 mais, isso aqui, que é um formato batido, mas no TikTok vale muito, porque em um minuto você viu um, puta, tem muito conteúdo bom de basquete, de basquete tem conteúdo muito legal. Tem coisa foda pra caralho no TikTok, mas a linguagem que ele promove, eu não consigo, apesar de eu falar rápido e dos meus vídeos serem frenéticos, eu ainda vejo um TikTok, outro dia, por exemplo, eu vi o Lucas, porra, eu sou fã do trampo dele, o que ele fez agora na virada do ano ali, de perspectiva musical. O Lucas é um monstro, eu vi esses dias aí, ele fez um merchan de um Cup Noodles, e ele fez pro TikTok, e aí eu vejo o Lucas, um cara que eu admiro, e aí eu vejo ele tendo que usar a linguagem do TikTok, opa, galera, eu vejo aquilo e falo, ah, velho, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, tá ligado? Vendito! Ele tá ganhando fortunas, tá certo ele, tá ligado? O Lance é... Ah, tá certo ele, se chamasse você, você teria feito? Depende da cifra, dependendo da cifra, faz, cria o meu perfil no TikTok, mano, tô à venda, tá rapaziada, fica à vontade, então assim, eu observo esse movimento do TikTok aí, e penso, eu não vou entrar nessa onda agora, e pra muita gente, pra muito jovem, eu já sou um anônimo, porque eu não tô nesse universo, o cara nunca vai saber quem eu sou, o jovem não sabe quem você é, eu tô ok com esse fato, se for pra acabar, vai acabar, tá ligado? Não vai acabar, porque o outro cara continua consumindo, lógico, assim como os radialistas estão aí trampando até hoje, o cenário muda, com certeza, e essa galera que tá no TikTok tá ganhando rios de dinheiro, tá? Falando aí do Lucas, por exemplo, mano, o que esse mano tá ganhando de dinheiro é um bagulho que eu, no YouTube, não existe perspectiva de ganhar, mas eu tô ok com isso, eu tô tranquilo, sabendo que existe uma limitação, tem um teto ali, né, se você não for pro TikTok, se você não falar a linguagem da geração Z, tem um teto, eu tô tranquilo com esse teto aí, mano, eu vou ficar, e se for pra ir caindo aos poucos, vai caindo aos poucos, não tem problema, porque o lance eu acho que é realmente se divertir no processo, eu não conseguiria, talvez, o que eu posso vir a fazer, e aí até pra galera, né, que fala lá, hipócrita, falou que não ia entrar no TikTok, eu posso entrar no TikTok eventualmente, se eu contratar alguém pra tirar trechos de vídeos e mandar um perfil ali, ó, vou botar ali, ó, vou fazer o podcast, ou você faz um perfil no TikTok pra mim aí, pra postar trechos do podcast, legal, agora, tentar adaptar a minha linguagem pra nova rede, que nem a indústria da música tá fazendo, você viu, a média de duração das músicas tem caído, porque não adianta fazer uma música de seis minutos, o jovem do TikTok quer músicas de dois minutos, e tem que ter o refrão assim pra virar 15 segundos, os músicos tão nessa, bom, demorou, é isso que eu vou ter que fazer, mas é uma resistência até o final, eu não vou fazer. Desde os anos 90, quando se popularizou a coisa das dancinhas, isso começou a pautar a música popular brasileira, assim, né, música popular brasileira, não MPB específica, mas a música que o povão curte, aquelas coisas, bota a mão no joelho, dá uma abaixadinha, o cara já tava ensinando uma coreografia que ele fala, olha, se as pessoas fizerem a cabeça do pimpolho, aquelas coisas, mano, no momento que o cara repetir essa dança, é sucesso, o TikTok é um pouco isso, eu acho que tem uns caras tipo o Drake, que já tão criando um refrão sabendo, esse refrão, a dança é essa, e aí eu posso até dizer, tipo, o bundão, sabe? É, parte da promoção da música, é já lançar a música com uma hashtag e a coreografia, tá ligado? Essa é a tendência, e eu não tenho problema nenhum com quem vive esse tipo de carreira, tá ligado? O cara tá em busca do, da, onde tá o dinheiro, vamos atrás, tá ligado? Não acho que eu tenho muita vocação pra isso, quem sabe um dia aí, a gente terceiriza os trabalhos, faz um negócio parecido, mas eu acho complicado, sacou? E todas as referências que eu tive, como pessoas que me inspiraram e tal, são pessoas mais underground, nenhuma delas virou Luciano Huck, sabe? É isso aí, eu tô agora celebrando porque vão lançar um episódio inédito do Larica Total, por exemplo. É a minha maior inspiração, o vídeo mais assistido do bagulho não deve dar 10% do que eu faço de acesso por mês, as minhas inspirações são menos populares que eu, eu não quero ser mais popular ainda, eu tô já foi muito, eu já acho uma aberração eu ter ficado famosão, é bizarro, mano, é absolutamente bizarro. Isso é um bom corte, hein? É uma aberração eu ter ficado famosão, é bizarro, mano. Por quê, mano? É bizarro, porque é isso, é... Ô, Cauê, eu acho que você, de verdade, você subestima a facilidade com que vocês se comunica, irmão. Não, eu sei disso, eu tenho talento. Ô, mano, eu posso te falar... Não, Matheus, Matheus, Matheus é testemunha. Matheus fez canalzinho pro caralho da vida inteira. Não é um puta talento o cara falar... O que nós vamos falar? Vamos falar sobre lajota, pisos e sofás. E aí o cara fala... Durante 30, 25 minutos vira um negócio e o cara, meu, começa agora, mais um hino de barbados. Tem hora que eu olho e falo, velho, isso aqui é muito único. Não, eu sei disso. Isso aqui é muito único.